Perinópolis é uma cidade pequena com atrativos já conhecidos por quem costuma vir aqui. Mas a beleza da paisagem é sempre surpreendente. Quando você pensa que já conhece tudo o que a cidade turística tem a oferecer, surge mais uma novidade. Esta fazenda é um santuário conhecido por poucas pessoas e pertence à família do Diogo há 45 anos. Durante todo esse tempo, o dono preferiu manter as riquezas naturais do lugar muito bem protegidas. A Record TV é a primeira emissora a visitar esta propriedade aqui no município de Perinópolis. Nós somos os primeiros a explorar este local. A natureza é simplesmente exuberante. As águas nascem das rochas no alto da serra e vem descendo aqui para a Praia das Pedras. A água é cristalina. Dá para ver o fundo e também os peixes. É um local ideal para o ecoturismo. Para a gente entender um pouco do serrado, é interessante entender a geologia local que tem perto de 2 bilhões de anos. Aqui a gente está próximo da serra da água limpa. As águas são dentro de reservatórios de quartizito, em cima da serra, nas veredas. A propriedade ficou 45 anos virgem e agora a proprietária abriu para o ecoturismo. A gente tem um potencial dentro da fazenda de 20 cachoeiras e atualmente a gente está explorando 6. O Ramon é de Brasília e veio com a Thais curtir as belezas desse lugar. Para o casal, o turismo na natureza é um convite à parte para quem gosta de contato com o verde. É uma coisa única. Cada cachoeira você tem uma visão diferente, você vê alguma coisa sempre nova. Muda muito de uma para a outra, então você tem sempre uma curiosidade. As pedras gigantes deixam as cachoeiras mais charmosas. A gente consegue observar figuras nas formações rochosas. Essa é a cachoeira do segredo. E cada cachoeira aqui tem uma história, tem sempre algo a se contar. Por exemplo, o guardião dessa aqui seria o macaco velho. As quedas d'água seriam os cabelos por estarem brancos. E essa rocha aqui tem duas fendas, se a gente observar bem, que seriam os olhos e a boca do macaco. São histórias das cachoeiras aqui de Peri. Todo mundo que vem aqui já sai com gostinho de quero mais. Tem gente que praticamente chora na hora de ir embora, que não quer ir. Quer ficar aqui, quer voltar no outro dia. Está acontecendo muito. As pessoas vêm hoje, amanhã já querem voltar. E depois da manhã já estão chamando os amigos, a família e estão tendo uma boa aceitação. Tem projetos de expansão para ter chalés no futuro. Em julho já estamos inaugurando uma pescaria esportiva. E por enquanto nós estamos funcionando somente com day use. Das 8 da manhã às 18. Quando pensamos que já conhecemos tudo, surge mais um pequeno pedaço desse paraíso pirinopolino. E a tendência é de que o ecoturismo aumente cada vez mais. O Goiás é muito rico no turismo rural. Nós temos dezenas de lugares para visitar no estado, desde hotéis com melhor empreendimento, mais complexos, até das agriculturas pequenas, dos pequenos produtores. Então nós temos uma grande oportunidade de transformar o turismo rural a nível de Brasil dentro do estado de Goiás. Depois de um banho de cachorro, nada melhor que curtir um passeio a cavalo. Ah, Goiás é terra do sertanejo. E nada como terminar uma reportagem com uma boa moda de viola na beira da cachoeira. Com vocês, Pedro Moreno e Rancharia. O som da viola bateu no meu peito e doeu, meu irmão.